Bom dia, Crisica Brasil, bom dia, Kias, bom dia a todo mundo, bom dia, pessoal que segue. Já deixa aí seu like para a gente, não esquece de dar o like, eu já abro logo metendo o pé na porta na questão do like, porque vocês sabem da importância da participação desses canais independentes na discussão do Brasil hoje em dia, um Brasil que merece, que precisa ser discutido de forma clara, objetiva, simples, com uma linguagem simples, para que as pessoas entendam o que está realmente acontecendo. Quase 300 mil brasileiros mortos em um ano, é muito mais do que qualquer guerra já produziu, e a gente vê gente na rua, sem máscara, se manifestando pelo direito de matar os outros. Na verdade, é isso que eles estão pedindo, o direito de matar os amiguinhos. Eu espero que, enfim, tirem fotos dessas pessoas, eu espero de coração que a identidade dessas pessoas seja exposta nos hospitais, nas UTIs, nas UBSs, e que essas pessoas se coloquem lá no fim da fila para vacinação, para pegar medicamentos, enfim, para ser internado, porque na frente vem nós. Na frente vem nós que estamos confinados, que estamos respeitando as orientações sanitárias, enfim. E nesse país em que a mamata, diziam que a mamata tinha acabado, ela acabou. Acabou para quem a mamata cara pálida? Só se foi a mamata de ter emprego, porque foram extinguídos milhões de empregos. Só se foi a mamata da Previdência, que também acabou, porque a mamata continua, principalmente para quem tem o sobrenome Bolsonaro, né? Para quem tem o sobrenome Bolsonaro, ou para quem participa desse governo, tem sempre uma tetinha para mamar. E agora foi o batismo do Caçulinha, ele está louco para batizar a fraquejada dele, mas por enquanto ela ainda é novinha, então ele já batizou o Caçulinha, que já está na mira do Ministério Público. Olha que bonito, olha que orgulho para a família Bolsonaro, gente, não é um mimo? Agora, o Caçulinha, aquele que tem nome de cantor de churrascaria, Jair Renan, nome de cantor de bolero de churrascaria, ele faz foto assim como galã, coitadinho, ele é bem prejudicado, ele tem um layout prejudicado, mas ele se acha bonito. E ele acaba de ser, começou uma investigação em cima do Caçulinha, do zero à esquerda, são todos zero à esquerda, que recebeu um carro elétrico avaliado em 90 mil, olha que mimo, que mimo, que graça, né? Um carro de 90 mil de um grupo empresarial, porque ele fez um link do grupo empresarial de mineradoras, a Gramazini Granitos e Mármores Tomazini. Vocês vejam que é uma empresa importantíssima para importação e exportação, né, Mármores e Granitos, né? Que vacina que nada, o negócio agora é prestar atenção nas empresas de Mármores e Granitos e conseguir um encontro via o cantor de churrascaria, o Jair Renan, com o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Segundo a pasta, Jair Renan, o cantor de churrascaria, participou da agenda que foi marcada a pedido de assessor especial da presidência. Olha que graça, que fofura, que menino que aprende rápido. Eles aprendem rápido, quando é para meter a mão, quando é para uma mamata, para dar um beliscão aqui no fim. Eles são, o Estado é para isso, é uma mãe para essa gente. O Estado só não serve para acudir o povo, para essa gente. O Estado não serve para acudir, para dar atendimento médico, para distribuir medicamento, para comprar vacina para isso, não. Isso é, né, precisamos privatizar tudo, como diz o Paulo Guedes, né? Tem que privatizar. Banco do Brasil está ótimo para privatizar. Mas a mamata estatal fica para a família. É o privilégio da família Bolsonaro e dos ministrecos todos, que ali está cheio de ministros, que está ali de mamata, que não sabe nem o que está fazendo e nem para que está fazendo. Essa empresa, repito o nome, Gramazini Granitos e Mármores Tomazini, recebe desde setembro de 2019 um benefício fiscal concedido pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, de 75%, falar de novo, 75% no pagamento de imposto de renda de pessoas jurídicas. Válido até 2028. Olha que graça! Que graça! Eles receberam uma isenção de 75%, igual a gente, né? Igual o feijão, igual a gasolina, igual a todas essas, né? Isso quer dizer que 100% do imposto devido, apenas 25% é pago pela empresa. Como que é o nome da empresa? Repita comigo, amiguinhos. Gramazini Granitos e Mármores Tomazini. Eles pagam 25% do imposto devido e, para isso, o que eles fizeram em troca? Deram um carrinho elétrico de 90, avaliado em 90 mil reais, para aquela graça de Jair Renan, zero à esquerda, cantor de churrascaria. Uma graça! Gente, eu estou achando tudo uma graça. Esse país está uma graça. O grupo, cuja sede é Embarra de São Francisco, Espírito Santo, vem apostando na influência de Jair Renan. Eles vêm apostando na... Veja só, o menino tem futuro, que eles estão apostando em um empresário de visão, apostando no Jair Renan, né? Pelo amor de Deus, né? Para alavancar os negócios do Brasil. Bom, enfim, no final de 2020, o Jair Renan foi no Espírito Santo conhecer os projetos da empresa. Enfim, é um lobistazinho júnior, né? Que gosta de fazer fotos de modelo, como se ele... Né? Uma pretensão a Jane Kine. Enfim. Gente, é isso que nós temos nesse país. Falando sério agora, o que a gente tem é 3%, nem isso, da população vacinada. Maioria dos estados, né? 95% dos estados em situação vermelha, em situação caótica, em quase 90% de ocupação das UTIs. A gente tem um número de mortes diárias absurdo e recorde no mundo. Mas tranquilizem-se, porque Jair Renan vai desfilar por aí toda a sua verve, seu charme, sua graça, no seu carro elétrico doado pela empresa de mármores e granitos. Olha que coisa promissora, não é, gente? Pois eu desejo que essa gente receba de volta em dobro tudo o que eles estão fazendo pelo país. Não tem graça nenhuma, eu estou tentando fazer graça para a gente não sair alucinado por aí fazendo justiça com as próprias mãos. Porque isso também não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema é tirar imediatamente este homem de onde ele foi sentar indevidamente. O que a gente tem que fazer é ajudar as pessoas a pensarem. Tem um monte de gente repensando o voto, tem um monte de gente voltando atrás no seu voto a Jair Bolsonaro. O que a gente tem que fazer urgentemente é conversar claramente, numa linguagem clara e objetiva com essas pessoas, porque 2022 está logo ali, num piscar de olhos. E a gente tem um trabalho duro, um trabalho difícil, assistindo nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, agonizando, com medo, sendo infectados por irresponsabilidade de um governo absolutamente genocida. E no dia que completou ontem, três anos da morte da Marielle, nenhuma das dez perguntas feitas na época foi respondida. São perguntas importantes que devem ser respondidas. Nenhuma foi respondida, mas a família ganhou um grande presente. O rapaz que quebrou a placa de Marielle, o tal do Daniel Silveira, Pois é, foi solto, ganhou o privilégio de trabalhar em casa e receber o seu salário como deputado. É para isso que você paga os impostos. Não deixe de assinar, não deixe de participar, de compartilhar, de vir aqui, de criticar, de trazer a sua opinião no Critica Brasil e em todos os outros programas independentes e progressistas. É muito importante a gente aumentar a visibilidade desses canais, porque esses canais precisam subir sua audiência para serem indicados para as outras pessoas e para a gente chegar a um maior número de pessoas e o debate aumentar. É isso aí. Boa semana para nós. Bom dia para vocês. Um beijo aqui, um beijo equipe. Fica com Deus.